Sua conta de luz está cada vez mais cara. O ar poluído, o meio ambiente destruído e a crise econômica cada vez pior. Para tudo isso, o governo apresenta uma solução mágica que não polui nem destrói a natureza. As usinas hidrelétricas e sua energia limpa. Nós fomos conferir se elas são tão limpas assim. Começando pela famosa usina de Belo Monte, no Pará. A obra foi cravada no meio da Amazônia. Muita floresta foi derrubada para a construção dessa imensa usina, seus canais e alojamentos. E também para a criação do seu lago. A madeira tirada dali deveria ter sido usada para a construção de casas, escolas e pontes. Mas muitas dessas árvores foram desperdiçadas. Sua madeira apodreceu em depósitos, foi até queimada. E o pior, enquanto jogava madeira fora, Belo Monte comprava madeira retirada de outros lugares da Amazônia. A usina também é responsável pela derrubada de árvores de outro jeito, mas... indireto. É que a obra atraiu muita gente em busca de emprego. Altamira, a cidade mais próxima, pulou de 105 para 150 mil moradores em apenas dois anos. Toda essa gente precisou de casa, comida. E de onde será que vem tanta carne e madeira? Com a usina, chegaram também os especuladores, que desmatam e ocupam a terra para marcar posse. Desse jeito, Belo Monte deve desmatar 500 mil hectares. Isso sem contar as árvores derrubadas para construir a usina e o seu lago. Para conter o desmatamento, a usina deveria proteger terras indígenas e criar unidades de conservação nos lugares onde a floresta estava preservada. Mas isso nunca foi feito. E adivinha o que aconteceu? Esses lugares estão sendo invadidos e desmatados. Fomos lá ver com os nossos olhos. E achamos muitas árvores recém derrubadas, com trilhas que marcam a nova fronteira da destruição. Ali na região, os madeireiros também ameaçam os índios. Em 2013, Cachoeira Seca foi a terra indígena de onde mais se roubou madeira em todo o país. Também fizemos uma visita ao local e vimos muita madeira sendo roubada. Nessas estradas, a usina deveria ter construído postos de vigilância, o que nunca aconteceu. Ou seja, enquanto a usina derrubava, queimava e desperdiçava madeira, a floresta ao redor era invadida para abastecer os novos moradores. Moradores que, por sua vez, foram atraídos pela usina. Um ciclo de destruição. E a isso o Brasil dá o nome de... Tá, mas Belo Monte também é o pior caso, vai. Então, vamos olhar as outras grandes usinas em construção na Amazônia. Teles Pires, na divisa do Pará com Mato Grosso, também diz que gera energia limpa. Mas teve vários problemas iguais aos de Belo Monte. E mais alguns. O principal foi na hora de encher o lago. Quando todas as árvores deveriam ter sido derrubadas e levadas dali. Mas a usina alagou depósitos cheios de troncos e ainda deixou árvores em pé no meio do lago. Além do desperdício, isso gera um problema sério. Porque a madeira apodrece, remove o oxigênio da água e os peixes morrem sem ter como respirar. Isso tudo aumenta, em muito, a produção de metano. Um gás 20 vezes pior que o gás carbônico para o efeito estufa e as mudanças climáticas. Ou seja, Teles Pires desmatou, desperdiçou e alagou madeira. Matou os peixes, aumentou o desmatamento na região e ainda contribuiu para o aquecimento global. E o nome que damos a isso é... Vamos para o outro lado da Amazônia, em Rondônia. Ver se lá foi diferente. As usinas de Giral e Santo Antônio foram as primeiras construídas e já estão funcionando. Para entender o que aconteceu aqui, basta pegar os problemas de Belo Monte, somar aos de Teles Pires e acrescentar mais alguns. As usinas expulsaram pescadores das suas casas ao lado do rio. E eles não se adaptaram bem longe do rio, porque, bem, eram pescadores. Então eles tiveram que se mudar para novas vilas, onde desmataram mais. Além desses problemas, o rio Madeira teve a maior cheia de sua história após a construção da usina. Alagando a capital Porto Velho, vila de pescadores e muita floresta. Ainda não foi provada qual a relação entre as usinas e o alagamento. Mas uma coisa é certa. As barragens pioraram o tamanho da cheia. Giral, Santo Antônio, Teles Pires e Belo Monte são apenas o começo dessa história. O governo planeja construir outras dez grandes hidrelétricas na Amazônia. A maior promessa é a construção das usinas no rio Tapajós, no oeste do Pará. Um dos locais mais preservados e com maior biodiversidade do mundo. Com espécies raras que só existem ali. Praias paradisíacas e terras indígenas com florestas intocadas. Este lugar vai receber o mesmo modelo de Belo Monte, Teles Pires, Giral e Santo Antônio. Dá pra acreditar que, dessa vez, a magia da energia limpa vai funcionar?